Olá, o meu nome é Susana Domingues, sou investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e preparei, juntamente com mais cinco colegas especialistas na área do património industrial, uma pequena apresentação sobre os efeitos da recente Covid-19, a recente pandemia, sobre o património industrial em Portugal. No nosso país, o património industrial permanece no desconhecimento para muitos. A falta de um inventário nacional associado a uma forte especulação imobiliária tem nos últimos anos desafiado todos os que se relacionam com a cultura material. Agentes locais, municípios ou associações especialistas na área têm, por isso, sido chamados a fomentar o conhecimento crítico e a apropriação consciente das comunidades ligadas ao património industrial. Mas o estado de emergência nacional, declarado entre os dias 16 de março e 3 de maio, assim como o lento desconfinamento que o país vive por estes dias, tem exigido uma mudança de estratégia. Como pode o património industrial promover o desenvolvimento económico e cultural do país? Nesta apresentação, vamos abordar cinco perspetivas diferentes. O turismo industrial de São João da Madeira, o Museu dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior, o Museu da Água da Epal Águas de Portugal, o Centro de Ciência Viva do Lozal e o Museu do Portimão. Cada um destes cinco casos representa um tipo de património industrial, um território e uma tutela diferente. O património industrial em São João da Madeira é um projeto lançado pelo município em 2012, com o objetivo de conjugar a preservação do legado arqueológico e industrial. Através de um conjunto de visitas a diferentes fábricas do concelho, são promovidas as indústrias tradicionais, chapeleria e calçado, e as novas indústrias criativas e tecnológicas. Desde 2017, pertence à European Road of Industrial Heritage. Dirijo os meus cumprimentos a todos. Meu nome é Alexandra Alves, sou responsável pela Unidade de Turismo da Câmara Municipal de São João da Madeira. A meu cargo tenho também o desenvolvimento do projeto de turismo industrial também do nosso território. O 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 nosso território. Ainda em confinamento, as equipas trabalharam na elaboração de um documento para apoio às escolas. Uma das funções principais, uma das missões que este projeto tem vindo a desenvolver ao longo destes últimos oito anos é aproximar os jovens da indústria, sensibilizá-los para esta área, para este setor e mesmo em tempos de pandemia continuamos a trabalhar junto com as escolas. Para isso, elaboramos um recurso pedagógico intitulado Liga-te à Indústria para poder fornecer aos professores conteúdos programáticos para trabalharem junto com os seus alunos. É sobretudo um documento que nos vai ajudar a valorizar o património cultural de São João da Madeira através da exploração de temas que tenham, obviamente, uma importância destacada no desenvolvimento económico e social da nossa região. e queremos também que este documento, este recurso pedagógico, seja um desafio para uma ambição, para um sucesso e um novo contexto económico e social. O segundo caso foi criado com a finalidade de preservar e recuperar a área das tinturarias da Real Fábrica de Panos de 1764. É classificado como imóvel de interesse público em 1982 e este museu de ciência e tecnologia polinucleado tem como missão a salvaguarda do património industrial têxtil característico da Serra da Estrela e, em particular, do centro histórico da cidade da Covilhã. Boa tarde, é um prazer de falar com vocês de Covilhã, de Portugal. Ela tem quase 52 mil habitantes e quase 8 mil estudantes da Universidade do Pairro Interior. Nós estamos na Universidade e no Museu de Wul. A indústria da Texil é ainda uma grande atividade econômica importante na cidade. Nós temos na região e na cidade o terceiro maior grupo produzindo fábrica de pedagógica. Então, a indústria da Texil é um heritado de vida na cidade. A indústria da Texil é um heritado de vida na cidade. O que é o Museu do Mundo? Então, no dia seguinte, no dia 18 de junho, vamos celebrar o Dia Internacional dos Museus, re-opening para o público, porque creemos que é importante entender esse território industrial, e é a nossa missão do Museu do Mundo é contribuir a melhor entender os problemas científicos da pandemia que estamos vivendo, e valorar as propriedades deste material, os materiales textos que provam ser elementos e materiales para nos proteger contra a infecção. E agora vamos trabalhar! O Museu da EPAL SA, Empresa Portuguesa das Águas Livres, é o terceiro caso. Este museu reúne e dinamiza quatro espaços despertos pela cidade, construídos entre os séculos XVIII e XIX, e que se relacionam com o abastecimento de água à cidade de Lisboa. Com mais de 30 anos de história, o Museu da Água promove um programa de educação e sensibilização ambiental. O Museu da Águas Livres, foi criado um espaço de reflexão. Como a discurso impacta o futuro? Como podemos apresentar a nossa coleção e manter nosso objetivo de preservar o EPAL's water industrial heritage. Um dos adeus de desaccelerando é que é que é mais local e mais sustentável. É que promove o contacto com objetos e coletões. portanto, o Museu da Águas Livres decidiu fazer uma visita virtual. Isto é o que vamos fazer agora. Nós decidimos, primeiro, que queremos mostrar todos os nossos núcleos. Agora vou mostrar um deles, o Pumping Steam Station. Aqui você tem todos os detalhes. cardas, o P inequalities, o Floors, o Pumps, o Doors. Vamos para ver o Reservoir. Muito dente, o Pumps e vovete para ver todos os detalhes internos. O quarto caso, o Centro de Ciência Viva do Lozal, foi inaugurado em 2010. É gerido, em conjunto com o Museu Mineiro do Lozal e a Galeria Mineira Valdemar, pela Associação Centro de Ciência Viva do Lozal, uma entidade privada sem fins lucrativos. A mina do Lozal faz parte da faixa piritosa ibérica e, durante os anos 50 do século XX, tornou-se numa das mais modernas minas de Portugal. Virei a encerrar definitivamente em 1988. A aldeia mineira do Lozal situa-se no Conselho de Grândola, distrito de Setúbal. Em 1994, o projeto Relozal encetou um conjunto de iniciativas dirigidas a explorar as potencialidades museológicas, turísticas e geoambientais desta aldeia mineira. O Museu Mineiro de Lozal, instalado no edifício que outrora albregou a Central Elétrica da Mina, foi responsável pelo fornecimento de energia ao complexo industrial mineiro e à sua população, entre 1934 e 1992. Em 1996, no âmbito do projeto Relozal, a Fundação Frederico Vels estabeleceu com a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial um protocolo para a criação do Museu Mineiro de Lozal, aproveitando as antigas instalações da Central, inaugurando-o a 20 de maio de 2001. O Museu Mineiro desempenha uma função exclusivamente museológica no âmbito da Arqueologia Industrial Mineira, permitindo ao visitante conhecer um significativo acervo que inclui documentos, equipamentos industriais, tais como mantelos pneumáticos, compressores, geradores, motores e equipamento médico-hospitalar, que ilustram os âmbitos de prosperidade deste cote mineiro. O acervo museológico destaca-se o motor Carelze de 300 cv, instalado em 1934 na Central Elétrica da Mina de Lozal. Resultado de um projeto da Associação Centro de Ciência e Vila de Lozal, este motor de combustão interna foi intervencionado com o objetivo de colocar em movimento, tal como aconteceu durante os anos em que operou para garantir o fornecimento de eletricidade ao cote mineiro. Hoje em dia, a componente expositiva desta peça memorável funde-se com a história da mina e da própria evolução tecnológica de motores a diesel. Devido à pandemia Covid-19, as instalações museológicas no Lozal, incluindo o Museu Mineiro, encerraram portas a partir do passado dia 13 de março. Neste sentido, para continuar a oferecer o que de mais representativo e singular caracteriza este território, a Associação Centro de Ciência e Vila de Lozal encetou um conjunto de iniciativas compostas por atividades experimentais e patrimoniais que, virtualmente, dirige ao público em geral através das suas plataformas digitais. Estas atividades caracterizam-se pela realização de jogos e experiências científicas com vista a explorar temas das ciências naturais e do património. Desde a abertura ao público em 2010, os espaços culturais geridos pela Associação Centro de Ciência e Vila de Lozal receberam mais de 180 mil visitantes e participantes, orientes de todo o território português e de vários outros países. O Museu do Portimão está instalado no renovado edifício da fábrica de conservas Feu Hermanos, junto ao rio Arade, em Portimão. Esta antiga fábrica pertenceu a uma família de origem espanhola que, no final do século XIX, se dedicava ao comércio e indústria de conservas de pás. Desde 2008, este museu afirma-se como um espaço privilegiado de interpretação e divulgação da história industrial e marítima da comunidade de Portimão. Queridos colegas, é realmente um grande prazer se juntar nesta iniciativa e vou tentar compartilhar com vocês a nossa realidade museológica sobre esta situação pandêmica. O nosso museu, o Museu do Portimão, no português de Portugal, na região do pré-mediterrâneo, é localizado em uma fábrica de páscoa de páscoa, desde o início do século XX, no século XX, no rio Arade, em Portimão, em 2008, como um permanente observatório, um laboratório, um laboratório e um cultural bridge sobre a histórica industrial evolução de suas comunidades, em esta área de páscoa de páscoa e onde a canneria foi a última industria antes da outra, a turismo industrial, agora é temporária suspensa. No março 10, o efeito de Covid-19 forçou a temporária clínica de todos os museus e serviços, optando por teleworking e keeping apenas um pequeno número de museus membros e secretário de companhia staff. Mas nós imediatamente preparamos um alternativo, e, após o nosso deslizamento, o Museu do Portimão, como muitos outros, começamos a promover its activities em uma forma criativa e digital, with a set of educational activities to maintain and highlight the values of the most relevant, tangible and intangible testimonies of our industrial heritage. Also, other playful and interaction strategies with the reinforcement of its online content offer through a new link, Museu en Casa, the Museum at Home, on its webpage and Facebook. Some young people from our staff's family were challenged and successfully entering in the internet users' homes, especially the young ones, through short films, challenge, quiz, games, brains, teasers, and promoting through online workshops the traditional stories and activities, especially gastronomic ones, related to the Easter period, trying in some way to reprise the unexpected cancellation of their, and also our Easter holidays at the museum. Also, for our eventual national and international visitors, a virtual tour of 360 degrees and a multimedia guide in five languages was made available online for mobile one only, trying this way to maintain the dialogue and somehow a more interactive and possible contact, but which evidently does not reprise a real and more effective human presence. Thanks to some control and the positive evolution of this pandemic in Portugal, many Portuguese museums, including the Museum of Portima, will reopen next Monday, May 18, precisely on the International Museum Day. Thank you very much for your attention. Dos cinco casos aqui apresentados, os setores text e lidas conservas foram os mais afetados pela pandemia da Covid-19. Várias empresas adaptaram as suas linhas de produção às novas exigências do mercado, como é o caso da Paula Oliveira, na Covilhã. A laborar desde 1936 e conhecida por utilizar tecnologia de ponta, alterou a sua linha de produção para responder às recentes necessidades de equipamento de proteção do Serviço Nacional de Saúde. No setor conserveiro, a situação foi semelhante. Segundo dados da consultora Nielsen, as vendas aumentaram 79% na semana em que foi declarado o estado de emergência nacional. Por isso, a conserveira Ramírez, que opera no mercado nacional há 167 anos, recorreu a trabalho temporário para suprimir as faltas dos funcionários que ficaram confinados em casa. Curiosamente, tanto o setor têxtil como o das conservas fazem parte da herança industrial do país. Por isso, talvez um dos efeitos da pandemia Covid-19 no património industrial em Portugal seja o da valorização deste traço identitário. Muito obrigada pela vossa atenção. Ficamos a aguardar as vossas perguntas. Tchau.